Olá, olá! Eu sou João Capella, da Academia João Capella, a tua escola de dança, aqui em Barcelos. E tenho uma grande novidade para ti. Tu, que adoras Kizomba. Sim, vamos começar agora, em novembro, um novo curso de Kizomba e Ritmos Africanos. O curso vai ser espetacular, é de iniciação, para quem não sabe nada, e onde vamos ensinar Kizomba, Semba, Terrachinha, Funaná, Uou! São ritmos africanos. Vais sair daqui a dançar mesmo muito bem. É um curso de iniciação, tal como eu disse, e que depois vai continuar, logo vais ter a possibilidade de subir de nível e aprender cada vez mais e mais passos de Kizomba e estes ritmos fantásticos. Horário, sábados, das 6 da tarde às 7 e meia. A primeira aula começa já no dia 4 de novembro. Mas espera, pois há mais. Se queres ganhar um mês grátis, está atento ao que eu vou dizer a seguir. Estamos a organizar um sorteio de um mês grátis neste curso de Kizomba, o mês de novembro, para um casal. E é muito fácil ganhar, é muito fácil pelo menos participar. Basta clicares no link em baixo, responderes ao maior número de perguntas que depois estão lá apresentadas, e quanto mais perguntas tu responderes, mais pontos tens, logo mais fácil e mais hipóteses tens de ganhar. Somente clica no link, responde às perguntas e daqui a uma semana, ou melhor, neste sábado 28 de outubro, que é quando também vamos fazer a nossa festa aqui, a festa do Halloween Dançante, o 7º aniversário da Escola Academia João Capela. Nesse sábado vamos também, então, ver quem é o felizardo, o feliz vencedor, que poderá vir acompanhado por um casal, durante o mês, ao curso de Kizomba. Sim! Espero que sejas tu, e mesmo que não sejas tu a ganhar, inscreve-te na mesma, vem dançar connosco, e vemos-nos então, aqui no curso de Kizomba, da Academia João Capela. Ah, e os professores, são a Tânia e o Daniel, e tu não vais querer perder essa oportunidade, eu devo olhar, é para ali, a câmera é ali, 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 a câmera é ali. Eu até agora tenho andado assim a olhar para o lado. Não queres perder essa oportunidade de aprenderes com a Tânia e com o Daniel, professores espetaculares de Kizomba. Até breve! Tchau, tchau!